Um jovem foi assassinado a tiros na noite de ontem, lá no Benedito Bentes, parte alta aqui da capital. Eu vou chamar a Maria ao vivo nesse exato momento, porque a gente quer saber se já tem identificação desse rapaz, Maria. O que é que aconteceu? Me parece que eles queriam executar a qualquer custo, é isso mesmo? Wilson, ainda há poucas informações acerca desse assassinato, mas a vítima já sim foi identificada. O nome dele é João Victor Alberto Nascimento Silva, de 20 anos. Imagens de câmeras de segurança da localidade, ali no Benedito Bentes, mostram um momento, né? Como se essas imagens, essas câmeras conseguiram flagrar o momento em que o jovem é morto. Pelas imagens, a gente observa que o rapaz chega de moto e para, rente a calçada. Logo depois, vem uma pessoa e já em direção a ele, começa a atirar. Testemunhas afirmaram ter ouvido vários disparos. De acordo com o relatório da ocorrência da Polícia Militar, eles foram acionados para dar apoio a uma equipe do SAMU, que foi chamada até o local, mas ao chegar já constataram que o jovem estava morto. Então, no relatório da polícia, há apenas a informação de que ele foi vítima de arma de fogo. Agora, quais são as circunstâncias, né? Qual teria sido a motivação? Até agora não se sabe, nem mesmo suspeitos. O fato é que logo depois que esse homem que se aproxima, aponta a arma e dispara contra eles, há uma movimentação atrás de outras duas ou três pessoas, né? Agora não se sabe se essas pessoas estavam juntas, né? Todos eles, para matar esse jovem ou elas estavam correndo. Enfim, a polícia agora vai investigar esse caso para tentar descobrir, então, o porquê esse rapaz foi morto na noite, então, dessa quarta-feira de cinzas, lá no bairro do Benedito Bentes. E foi uma morte que aconteceu no horário bem cedo, viu? Por volta aí das oito horas da noite, quando esse crime ocorreu. A gente aguarda, então, essas investigações por parte da Delegacia de Homicídios da Capital. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. A frieza das pessoas, né? O jovem acabou sendo morto com cinco disparos, cinco tiros, acabaram pegando nesse jovem sem chance alguma de sobrevivência. Quem foi, foi para matar, né? Tinha ele, tinha outros também já fazendo o cerco ali, talvez esperando que ele chegasse no local, né? Vamos aguardar, então, as informações da polícia e o porquê de tudo isso. Se é que existe motivos para matar alguém, né, Maria? É terrível, né? Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes aqui no nosso fenômeno Fica Alerta. É a violência, né, a gente ter descabido, o desrespeito. Se mata por qualquer coisa. Oito e vinte da noite. As pessoas circulando, estabelecimentos abertos ali, as pessoas passando para um lado e para o outro, a senhora com a criança lá atrás, inclusive. Mas não respeita, não. Atira mesmo para valer, enfim, quem quiser que a bala pegue, alguém pegou. Está nem aí para nada. Portanto, é fazer o que ele quer fazer e o resto que se vire.